Quem caiu na vida, quero um cara de mim Pra sempre a vida sofrida Você quer dizer algumas palavras? É? Você quer dizer algumas palavras? É o seguinte, quem não veio? Vem que encarar-se no Faustão e eu tô aqui, cara Maravilha Maravilha Maravilha, Maravilha Na polícia veio com um negócio desse na bolsa, eu vou preso Ah, foi a porta Oi, e você vem sempre aqui? Hã? Vem sempre Certo Eu, é a primeira vez que eu venho É, hoje Deixa eu ver, as fotos já te comprometem Tá bem Que que é isso? Olha que camisa mais linda Presta atenção, presta atenção Isso aí, isso aí é essa Você é coelho, você é coelho Mas tá bem Lida, vida O que é isso? Seria pela primeira vez, Rogério Seria Opa, tô debutando aqui hoje Vai te dar um abraço Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Tu, raramente toma Estou no laque Calma, o que é na cabeça